Eu acredito no mal todo dia, todo dia eu tenho provas de que o mal existe, sendo ele a ausência do bem ou não. Gostaria que fosse simples, que só a palavra, a boa palavra, pudesse resgatar essas pessoas que estão, me parecem, em outra vibração. Vou usar o termo vibração, poderia usar qualquer outra. Acho que as religiões têm seu papel, todas elas, de tentar sempre resgatar isso, seja na linha de Kardec ou seja em qualquer outra. Lamento que a gente viva hoje um momento muito intolerante em termos de religião no Brasil. As pessoas são julgadas muito rapidamente, rotuladas muito rapidamente. Todas as religiões que não são certinhas ou dentro do que a sociedade está esperando hoje sofrem muita retaliação. Então, é difícil, porque a crença não acompanha a moda. A religião é um pouco de pai para filho. Então, como é que você vai nascer dentro de uma religião e crescer e depois ela não está mais na moda e você está sendo perseguido por isso? E todas elas aceitam o mal como parte do humano. Se a gente não fosse, não tivesse o mal dentro da gente, mesmo segundo Kardec, o que a gente estaria fazendo aqui? O que seria essa evolução que o espírito sofre? Por que a gente teria, falando então na língua kardecista, por que a gente teria seres humanos em vários estágios de luz e não diferentes? Para que serviria a reencarnação, se não para você poder justamente aprender aquilo que não deu tempo? Você tem novas chances, tem horizontes para você poder lapidar o teu espírito. E outras religiões vão ter esse entendimento com outra linguagem, com outros termos, mas é bem semelhante. As religiões se comportam de maneira bem semelhante. Você vai ter os grandes mestres em todas elas, acolhendo e ensinando e trazendo. Então, se a gente não tivesse o mal e o mal fosse externo, qual seria o sentido? Ele está dentro e a diferença entre a gente e esses grandes assassinos, por exemplo, talvez não seja a fantasia, porque a fantasia não é crime. Você fantasiar, você num momento de ódio, de raiva ou de humilhação ou de desespero, você pode construir a mais intrincada fantasia do que você vai fazer para se vingar disso ou para se recuperar disso. Mas você está no seu imaginário e isso é permitido. O que nos diferencia deles? Eles saem do imaginário e partem para o concreto. Eles vão efetivamente fazer aquilo que imaginaram. Então, é isso o mal? A gente pode definir assim? Estava dentro deles, como está dentro de nós, se a gente consegue imaginar. Mas a gente tem um controle que eles não têm. Por que eles não têm? Pela infância? Porque eles têm uma doença? Você sempre vai ter um tripé biológico, social, psicológico. Isso anda junto. E dentro do social e do psicológico, vai caber a religião em maior ou menor grau, a crença em maior ou menor grau, o tipo de infância, adolescência ou mesmo vida adulta que aquele indivíduo teve, o suporte familiar, pessoas com as mesmas características biológicas de lesão, dependendo da estrutura familiar que ela tem e da religião que ela está amparada, ela vai ter uma resiliência melhor. Vou falar um pouquinho de resiliência que eu acho importante. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade da mola, dependendo do material que a mola é feita, ela pode ser esticada até o limite que ela volta sem se distorcer. O material permite que ela volte igualzinha para o mesmo lugar. Se o material é pior, se você esticar ela até o fim, ela vai se transformar. Ela não volta mais igual. Ela vai ficar toda torta. Assim é o ser humano. Alguns têm uma capacidade de resiliência maior, como o Jó, mesmo testado, sofrendo sempre no limite, volta para a sua posição original e não perde por um. E você vai ter as pessoas que um leve entortar, um leve esticar, um pouco mais que a medida, causa um dano irreparável. A capacidade de resiliência daquela pessoa era menor do que a capacidade do outro. Você tem irmãos que sofrem a mesma desgraça, o mesmo terremoto, o mesmo furacão, o mesmo abuso psicológico ou sexual. E essas crianças vão trazer isso para a sua vida adulta com pesos diferentes. Por isso hoje se estuda tanto essa capacidade que o ser humano tem de resiliência, de se recuperar do tombo. Então, muita gente me pergunta, você não fica triste com o que você vê? Eu fico todo dia, mas aprendi a sair mais rápido do buraco. Acho que ninguém aprende a não entrar. Mas você aprende a sair mais rápido. Você treina a sua capacidade de se recuperar daquela situação que você vê. Em geral, o histórico de uma pessoa é coerente com o resultado. É como na nossa vida banal. Estudante que estuda muito tira nota melhor que estudante que estuda pouco. Pessoas que têm um histórico mais estruturado, tanto biológico, social e psicológico, vão ter um resultado na vida melhor. E pessoas muito prejudicadas nessas bases vão ter um resultado pior. Existem as exceções, como sempre. Mas existe aquela questão da resiliência, de que o mesmo problema que para você não é nada. Por exemplo, o Jeffrey Dahmer, que é um assassino em série super conhecido. O maior problema dele foi o divórcio dos pais. Nossa, se quem se divorciar, tiver pais divorciados, sair matando, nós estamos perdidos. Vai ser um país de assassinos. Então, nada tem uma resposta tão exata e imediata. Quantas pessoas eu conheço? Eu conheço muito mais pessoas que foram abusadas na infância e resgatam crianças abusadas hoje do que pessoas que foram abusadas na infância e abusam também. Então, não é assim tão matemático. Tem uns mistérios aí que a gente não entende. Eu sinto, a energia é pesada, o assunto é pesado. Nós estamos falando de crianças ou adultos ou mulheres ou homens que tiveram suas vidas ceifadas. Muitas vezes a energia é pesada também, não só quando você está falando com o mal. Quando eu falo com uma mãe de vítima, a energia também é muito pesada. É muito sofrimento. Mais do que se pode suportar, na maioria das vezes. Então, a energia é pesada. Mas você aprende. Cada um tem sua religião, seus métodos. O que vai sendo bom. Se eu estou numa região do Brasil que é banho de erva, ótimo. Se alguém vai me dar um passe, muito bom. Aceito com a maior humildade. Se eu vou acender uma vela para o anjo da guarda. Se alguém me fala, olha, perfeitamente. Eu acho que eu tenho que estar aberta. E o que não me faz mal, pode me fazer bem. Então, eu fico aberta a esses... Claro, dentro de uma coisa discreta, né? A essas maneiras de lidar com a energia. Que são maneiras de lidar. Ou dentro de uma igreja. Ou na beira de um rio. O que quer que seja. São sempre energias. São sempre vibrações. Que podem realmente ajudar. Que não seja... Que eu não acredite. Que não seja de verdade ou de mentira. Mas se me faz sentir melhor, é o que basta. Eu acho que... Isso que deveria ser a direção. Acho que a sua medida tem que ser. Se você se sente melhor. Se te faz bem. Te faz bem rezar a Bíblia? Perfeito. Te faz bem um terço na mão? Use. Te faz bem um banho de sal grosso? É depois dele que você fica bem? Excelente. Você quer tomar um chá de capim santo? Muito bom. Acender uma vela? Te faz bem? Ótimo. Comemorar o dia do seu santo? Perfeito. Eu acho que cada um vai encontrando suas maneiras de lidar com essas energias. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se no canal.